Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... O modelo capitalista, tudo que tiver que ser limítrofe para a existência do trabalhador vai ser dado, o mínimo do mínimo sempre. Todo gasto com seres humanos vai ser um despêndio, um desperdício completo, não vai ser um investimento. Por isso que não vão se investir em saneamento, porque é mais rentável ter que tratar a doença depois do que preveni-la. É o modelo oposto, por exemplo, da saúde cubana, que é preventiva, que vai investir no sujeito antes que ele fique doente. Agora, às vezes isso pode ser rentável para o capital, porque alguns planos de saúde já estão fazendo visita em casa para acompanhar o sujeito e ver se ele não vai ficar doente. E claro, se o custo para o plano privado for maior depois, aí ele tem que prevenir, aí a saúde preventiva vai entrar no debate. Mas só dessa forma, dentro do modelo de sociedade capitalista, a saúde, a educação, a segurança, vão ser sempre gastos e vão ser sempre tomados como algo que, quando são poupados, são elementos da eficiência da gestão pública. E aí o sujeito que seja o secretário de saúde, ou o gestor do hospital, o diretor, aquele que gasta menos, vai ser tomado como mais eficiente. Quando o limite, quando ele gastou menos, significa que ele prejudicou mais a população. Simples assim. Mas ele vai ser o gestor público eficiente, que conseguiu lidar com a escassez de recursos da forma mais responsável possível. Mas nesse modelo não vai ter como. Num modelo de sociedade que toma o lucro acima de tudo, não dá para a gente alimentar nenhuma ilusão de que a saúde, por exemplo, vai estar imune a esse processo. A saúde tem que ser lucrativa. Seja para o capital especificamente, seja para o Estado enquanto representante dos interesses do capital. Então não vai se tomar a saúde de outra forma. Por isso que não tem investimento específico nos trabalhadores se não for nessa linha. Se não for na construção de um outro modelo de sociedade, que aí sim toma a saúde como prioridade total, como absoluta essência da existência da vida humana. Isso como tônica do tom da eficiência do gestor público e que quanto mais cortes ele apresenta, mais bem visto ele é. E se ele faz os cortes no setor público, significa que ele faz cortes para que tenha algum dinheiro em caixa, para que tenha alguma sobra. Ou diante da crise, para que não falte, no mínimo, para os capitalistas, que é o que o Estado serve. Então essa visão do gestor público eficiente tem que ser cotidianamente alimentada, para que as pessoas em si, que são os objetos das políticas de saúde, sintam que elas sentam sendo um fardo. Na prática, essa batalha que é jurídica não nos interessa nos seus meandros jurídicos, e sim na consequência prática na vida da população catarinense. Que representa o seguinte, já é uma saúde absolutamente caótica e deteriorada que a gente vive no Estado. Não só pela atenção específica à população doente, e seguem tendo as mesmas reclamações de sempre, com relação, por exemplo, aos tratamentos que não são oferecidos no interior do Estado, que fazem as pessoas viajarem aqui para o litoral, pegando aqui algo que nenhum deputado, nenhum vereador, nenhum prefeito se opõe efetivamente contra, porque isso dá mandato para eles, é o sujeito que libera o carro para a família, para levar para o litoral, para fazer um tratamento específico, voltar. Então você está dentro da podridão do sistema político. E esse aqui é mais um episódio, mais um capítulo, da guerra de classes que vem sendo promovida contra o povo, e que tem a sua expressão aqui em Santa Catarina também, a despeito de muita gente achar que não. E quando Santa Catarina se compara consigo mesma, a gente vê um cenário que nunca foi pleno, nunca foi excepcional do ponto de vista da atenção a serviços públicos, principalmente a saúde, e vem sendo cada vez mais deteriorado. Então é absolutamente vergonhoso que Santa Catarina, por exemplo, até hoje não tenha mais de 50% de atenção de saneamento básico. Isso aqui no Sul maravilha. Um Estado que não consegue oferecer isso aos seus cidadãos. E, portanto, a política de saúde segue caótica. Na prática, o que isso significa? Os deputados aprovaram esse aumento de verba, Moisés entrou com a ação. O STF, que é guardião da Constituição, mas não é guardião do povo, especificamente atua contra a população, corta esses gastos. Aquilo que já era caótico, por exemplo, se pegar hoje a situação do Vale do Itajaí, um cenário de praticamente uma epidemia de febre amarela na região. E os cortes nas vacinações, desde essas da febre amarela, que o Estado tenta lançar uma campanha com algum grau de abrangência maior, até as vacinas mais elementares, como aquela vacina tríplice, que é ofertada já ao recém-nascido, que não pode ficar sem. Essas vacinas estão faltando no Estado de Santa Catarina. O fundamental é a gente tomar isso como parte de uma articulação. Em 2016, no ano em que foi aprovado esse aumento escalonado dos gastos com a saúde, que agora o STF derruba, foi o mesmo ano da aprovação do teto de gastos na esfera federal. Um teto que só valeria para todos os gastos primários, ou seja, os gastos com o povo, para fazer sobrar dinheiro e alimentar o esquema da dívida pública no país. Isso que foi aprovado em 2016, não valeria, é importante que se diga, para a saúde nem para a educação até 2018. Passa a valer em 2019. Razão que também ajuda a motivar o governo do Estado a entrar nessa batalha e juridicamente garantir que eles não precisam aplicar mais do que o mínimo constitucional de 12%. Nos textos históricos clássicos de Marx, ele tratava inclusive de uma mudança que aconteceu na Inglaterra entre um tempo em que se discutiu o salário máximo dos trabalhadores e depois passou a se discutir o salário mínimo dos trabalhadores. O que significa dizer que, na prática, o que era um empresariado dizendo que gastava demais com os salários do trabalho, viram a população em si pressionando e dizendo assim, não, a gente precisa do mínimo para sobreviver. E na mesma coisa, essa questão da saúde. Claro, a gente vai se agarrar no mínimo. O mínimo constitucional são 12%. Então, abaixo disso, não deveria ocorrer. Mas, lógico, não existe um teto para gasto com a saúde. Assim como não existe um teto para gasto com previdência, e esse gasto é um gasto com o povo que vem da arrecadação de tributos, de toda a máquina que funciona. O fundamental aqui, Lânia, é tomar o seguinte, o orçamento é muito mais do que a ficção que se quer fazer dele, de que ele tem que estar sendo loteado, rateado, para determinadas atenções a serviços públicos específicos. O orçamento é objeto de disputa entre capitalistas e trabalhadores. Por que deputados que não são lá muito afeitos com o problema da saúde no país, e no Estado de Santa Catarina tão pouco, aprovaram esse aumento escalonado? Porque, em volta a esse processo todo, tem todo o programa de privatização dos serviços públicos vindo a cabo. E uma privatização dos serviços públicos que, há pelo menos 40 anos, vem acontecendo de forma indiscriminada em todo o país. E no Estado de Santa Catarina não é diferente. Desde a Constituição de 88, o serviço de atenção plena, universal à saúde, nunca foi cumprido. E o que a gente tem aqui? Por que os deputados aprovam isso em 2016? Porque está entrando em vigor já, desde aquela época e agora ainda mais, todo o plano das organizações sociais. Porque significa que, agora, ao invés do Estado fazer o repasse e ele mesmo gerir a condição da saúde, ele terceiriza isso para uma organização social. Essa organização social vai receber o repasse do Estado. Por isso que tem que aumentar também. Por isso que a gente tem que estar observando isso. Tem que aumentar porque aí engorda o caixa da organização social que, vinculada ao Estado, vai meter a mão no fundo público. Isso é um modelo de privatização. Isso é um modelo também que está em disputa agora. O Estado de Santa Catarina, o Moisés e o Elton Zeferino, vão ter que definir qual é o modelo para a saúde que eles vão aplicar. Esse modelo capenga de saúde e de atenção universal, que nunca foi pleno e que sempre foi caótico, ele tende a se tornar ainda mais insustentável pela crise financeira do Estado. Santa Catarina tem uma receita de 26 bilhões de reais e tem uma dívida com o governo federal de 13. Essa dívida não vai ser paga, obviamente, de uma vez só. Mas ela precisa de um pagamento religioso porque o Estado, a União Brasileira, vai recolher esse recurso dos Estados e municípios. Isso sem dúvidas. Então, Bolsonaro vai estrangulando os Estados fazendo isso e, ao mesmo tempo, o Estado de Santa Catarina, com Moisés e Elton Zeferino, vai ter que dar uma resposta. E a resposta é, dá para estender o modelo das OS? É isso que está em jogo agora. Ou então, um modelo que os próprios governos do PT já tinham colocado em pauta na esfera federal, que é tornar a saúde, não significa ferir de morte o SUS. E quando a gente fala privatização da saúde, a gente não está falando em pegar um hospital que era 100% público e convertê-lo em 100% privado. A privatização da saúde, ela pode caminhar a passos lentos e de uma forma bastante módica. Por exemplo, fazendo com que a saúde, que era de atenção pública, gratuita e universal, passe a cobrar. Então, está em jogo aqui se essa cobrança vai ser comandada 100% pelo Estado, ou se ela vai ser de forma velada, cobrada pelo serviço público, via organizações sociais. Mas já está em pleno vigor o debate sobre a cobrança sobre serviços de saúde. Aquilo que muita gente, que tentava fugir da vala comum da atenção pública à saúde, acabava adotando um plano de saúde e agora teve que lidar com o cenário das coparticipações. Então, a cobertura era universal. Pago o plano por mês, uso o quanto eu quiser. O que os planos de saúde começaram a colocar? Não, 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 peraí. Se for consulta, você vai pagar pelo menos 20% da consulta. Se for um exame, até 50% às vezes. Se for um procedimento mais complexo, vai ter que entrar com algum dinheiro. E isso que já é um modelo da saúde privada, que já assalta o salário do trabalhador, tende a se tornar uma realidade agora para a saúde pública. Quero que, por exemplo, o Dilma que implantar com os planos de saúde populares. Quero que eles, assim, você pague um preço módico, de 50, 80 reais às vezes, que é bem menos do que um plano privado, mas vai ter que pagar pelos procedimentos. Por quê? Porque se diz que a saúde é insustentável. Então, esse modelo aqui está em jogo agora. Vai ser uma privatização da saúde comandada pelo Estado, cobrando os procedimentos, ou vai ser uma privatização da saúde absolutamente comandada pelo setor privado, já cobrando os procedimentos também, mas com esse repasse para fazer com que o setor privado assalte mais um pedacinho do fundo público. Essa aqui é a disputa. O Estado entra com a ação na STF para manter um mínimo de 12% de repasse. Isso dá em torno de 4 bilhões de reais. Isso é absolutamente insuficiente para lidar com a saúde. Faltam vacinas, faltam leitos, faltam espaço nos hospitais. E a condição de tratamento dos servidores públicos da saúde é absolutamente degradante. Jornadas e jornadas viradas nos plantões, condições insalubres de trabalho, não tem minimamente aparelhos de ar-condicionado, sequer ventiladores existem nos leitos, nos quartos, nas salas de descanso, a jornada extenuante, toda a falta de estrutura possível, fazendo com que o trabalhador da saúde em Santa Catarina seja, sobretudo, um sujeito criativo. Porque ele tem que fazer uma sonda que não serve para aquele procedimento, passar naquele procedimento, ele tem que adaptar uma medicação ou a solvência de uma medicação para atender um determinado setor específico ou uma determinada enfermidade e essa medicação não era para aquilo. Ele tem que ser, sobretudo, alguém criativo. E não dá para tratar um tema tão limítrofe, tão caro aos seres humanos quanto à saúde, que é o limiar entre a vida e a morte, dessa forma improvisada. Mas é isso que o governo do Estado está oferecendo aos trabalhadores da saúde. Se virem, deem um jeito.